Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. Notícia triste para a educação e a política friburguense. Faleceu na noite da última terça-feira o professor José Bruno Calderaro Branco. Bruno Calderaro foi professor da rede pública de ensino e exerceu dois mandatos de vereador no período legislativo de 92 a 99. Ocupou o cargo na mesa diretora como primeiro secretário e militava há décadas no PDT, onde também ocupava a função de secretário. Ele lutava contra um câncer. Bruno Calderaro era tido como um PDTista autêntico e seguia os ideais de Leonel Brizola e Darcy Ribeiro. O velório acontece nesta quinta-feira, no Memorial SAF em Duas Pedras. E o sepultamento também está marcado para essa quinta, às 16 horas, no cemitério São João Batista. A equipe da Nova TV se solidariza com os amigos e familiares de Bruno Calderaro neste momento de dor. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-09-0701 e também do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br. O que é o nosso site novatvfriburgo.com?br. O que é o nosso site novatvfriburgo.com?br.